Abertura Bom dia pessoal, estamos começando o nosso programa ao vivo com o Henrique Cristo, diretamente de Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos ricos ensinamentos aqui ministrados por Henrique Cristo. Sejam bem-vindos os descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questionem Henrique Cristo, sanem suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face a um mundo tão conturbado e aparentemente sem esperanças. Todos os sábados às 11 horas da manhã, henricristo.tv, o canal da liberdade consciencial. No ar, henricristo.tv No intuito de evitar repetitivas e inoportunas indagações, meu Pai Senhor de Deus determinou que após invocá-lo, concedendo a bênção, Deus proceda com a dissertação antes de responder novas questões. O Pai, eterno e infalível, Deus infalível, criador do universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos, com saúde, luz e justiça, porque Tua, em Tua glória, para de Tua sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que viste falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, e, pois, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei e pronunciando o meu retorno. Eu sou o emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obendendo meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a Terra continuou gravitando em Dona Sol. O Sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser Sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuam sendo o mesmo que crucificaram. Não é facultado abrir a cabeça de Onésio com um serrote, introduzir-lhe um bilhetinho dizendo Acorda, ignorante, desperta-te, sou in Cristo, o Filho do Homem. Somente o demônio. Heróde, expostuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu jejuava dois mil anos, se és o Filho de Deus, transforme as teus pedras em pão. Ao que lhe responde, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lulante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, Supremo Criador, único ser criado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitas virão em meu nome. Mateus 24, versículos 5 e 24. Os lobos em pele de ovelha. Mateus 7, versículo 15. Vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus. Enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da delituosa chantagem do dízimo e venho de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome. Apocalipse 3, versículo 12. Inri. Inri é o nome que eu paguei com o meu sangue da cruz. I-N-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça, quando eu agonizava na cruz, quando eu postia no meu rosto, quando me humilhava, quando se cumpria nas Escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Eu sou o Libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo dos júbulos falsos religiosos, dos vilões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso eu deixo o livro dos seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram. E são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vedeis em mim alguma coisa, o ato aparentemente faltoso e injustificável, o erro não está em mim. E se não voltou da ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro. E vim sem livre-arbítrio a este mundo, só para executar a vontade do Ser Supremo e Perfeito que me renviou. E quando sai julgado, está rei sendo julgado por ele. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurado sois vós, vós que me escutais, porque eu sou o espalho que escutou do meu Pai que é em mim. Que paz e levantou. É só mesmo na sensibilidade do filho. Depois de trilhar um caminho longo, com decepções, com traições, com constelações, tu terás te depurado. Poderás sentir que o verdadeiro amigo estará contigo na hora mais difícil. E que o teu verdadeiro amigo não é aquele que vem, não faz parte dos teus comensais, geralmente, que vem comer na tua casa, beber. É aquele que tu nem esperava, que te amava, que era teu amigo. Claro, não quero dizer com isso que muitos dos que convidem contigo visitam-te, não são teus amigos. Podem, sim, na hora do vamos ver, se revelar. Mas o verdadeiro amigo não estará contigo por interesse econômico, por interesse social. O coração dele baterá junto com o teu. E tu vai sentir, de acordo com a tua evolução, tu vai sentir, vai olhar nos olhos dele, vai sentir pelas emanações que vêm dele, vai sentir que ele é teu amigo. Essas coisas não se consegue estudar, não se consegue tirar de forma. É uma coisa que vem lá do íntimo, lá no íntimo. E ainda assim, muitas vezes, na hora do vamos ver, pode ter uma surpresa. Tenho todas a minha paz. Donald McFly, de Boa Vista. Inri, quem tem problemas auditivos, como pode ouvir suas palavras? Tem alguma chance de entrar no reino dos céus? Claro que pode. Quem tem problemas auditivos, pode me ver e ouvir-me com o aparelho auditivo do coração. Com o coração, ele pode sentir, olhar para mim, sentir que eu sou sincero, que eu falo de dentro para fora, que eu não tenho nenhum interesse, que eu não quero nada de ninguém, que nada quero, nada tenho, nada tenho, e que estou aqui só para cumprir a vontade do meu pai. Tem muitas pessoas hoje em dia que me enviam mensagens pela internet, dizendo, olha, estudei-te, analisei-te, pessoas que nunca estiveram aqui. E concluí que tu és sincero, se és Cristo ou não, não posso opinar de Ele. Mas que tu és sincero, sentir que tu só ensinas o caminho do bem. Então, tu vais poder sentir meu filho, assim como também os cegos podem me sentir. No caso dos cegos, eles podem me sentir pela minha voz, conforme eu disse, que pela minha voz o meu rebanho me reconhecerá. Sempre Deus dá uma porta, quando as outras estão fechadas, Ele abre uma sim. Para Deus, tudo é possível. Tenho toda a minha paz. Isaac, de Curitiba, Paraná. Como ser mais feliz na Terra? Quando me chamaram a Jesus, eu já respondi isso, não custa responder de novo. Buscai o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, incluindo a felicidade. Procure-te coadunar, bem dentro da lei do Senhor, não vender nem para a esquerda, nem para a direita. Indo em frente. Quando eu falo nem para a esquerda, nem para a direita, não sendo um fanático em nenhuma religião, nada, e tampouco indo para a esquerda, onde é as trevas. Fica no meio, invoca o Pai Celeste no quarto, com a porta fechada, Ele vê o que se passa e que abençoa. Como eu disse, dois mil anos, Mateus 6, versículo 6. Tenho a minha voz. Sabrina Heliomar Bessa, de Rio Branco. Gostaria de conhecer sobre projeção da consciência e Kundalini. Podem me ajudar? Bom, esse é um caminho simples e ao mesmo tempo longo. Porque para atingir o Kundalini, pode sim, é simples. Se você tem boa vontade mesmo, se queres mesmo. Porque quando alguém quer fazer alguma coisa, ela acha o meio. E quando não quer, ela acha uma desculpa. Se queres mesmo, tu começas por orar o novo Pai Nosso que eu ensinei. No quarto, com a porta fechada, como eu falei, reitera uma vez mais, Mateus 6, versículo 6. Ali tu olha o teu Pai, até sentir, uma vez, duas. Não precisa rezar muito também, não. Porque quem muito reza não tem tempo para se conectar com Deus. Quem fica lá dedilhando no ar, não tem tempo. Inclusive, é até uma ofensa a Deus, alguém fica o dia inteiro, horas e horas, invocando. Invoque-o e Ele te mostrará, te abrirá os caminhos do Kundalini, que mostra mais Kundalini, que é a simbiose com Deus, o êxtase. E aí, consequentemente, também, tua consciência estará projetada ao infinito. Tem tudo de paz. Gustavo Abuda, de Curitiba. Na época de Jesus, no episódio do deserto, houve o contato direto com o diabo, e uma espécie de desafio. Houve, neste tempo, como o contato direto com o diabo? Como foi isso? Bem, até o jejum, tanto há dois mil anos como agora, o demônio, que não é um macaco com rabo e chifre, como eles ensinaram, a primeira prueza, a principal prueza que o demônio fez, foi ensinar os desavisados, que ele era um macaco com rabo e chifre. Que assim, todo mundo está proclamando um macaco com rabo e chifre, e o demônio pode vir falar contigo, às vezes usando a boca de um sacerdote, de um pastor, de qualquer pessoa que tu não espera. Então, presta atenção, o contato, tanto há dois mil anos, como agora, quando fui jejuar, não é um contato com o físico. Ele se acercava de mim há dois mil anos, dizendo aquelas coisas, se tu és o filho de Deus, transforma-se as pés em pão, porque está com fome, né? Deus disse, nem só de pão, vive um, porque está comendo o manjar que emana do pai. Se és o filho de Deus, te atira aí para baixo, que os anjos te protegerão. Eu me respondi, não tentarás ter o Senhor, está previsto, eu disse, né? Aí o fruto, ele disse assim, se és o filho de Deus, me levou num lugar alto, como é que ele me levou? Pegou por uma corda, me puxou ou não? Me convidou no plano inconsciente. Ele é uma entidade espiritual que veio e me convidou que eu fosse até lá. Me mostrou, me fez sentir atraído para ir até lá. Daí quando eu estava lá em cima, num lugar alto, ele me mostrou o reino do mundo, assim, se tu ajoelhado me adorares, te darei todo o império do mundo. Mais ou menos assim que ele falou. Eu respondi que não, que estava previsto, que eu estava ali só para adorar o meu Senhor e o meu Deus, né? Então agora nessa encarnação, então eu compreenderam, que não é um macaco morado chifre, tem muita gente, inclusive esses dias, a propósito de uma entrevista para o jornal Universidade de São Paulo, o nome do... Universidade, o mundo. Pois é, o jornal Mundo Universidade, eu digo, o Universidade que é um jornal que abrange todas as universidades, então o nome dele é o Mundo Universidade de São Paulo, que me perguntaram se quando eu jejuei, eu teria visto se tinha rolado uns trovões, umas coisas assim, daí eu respondi detalhadamente, dando aquilo que é possível, resumidamente, e quem quiser poder ver, está até exposto na internet, para quem quiser ver uma longa entrevista, onde eu expliquei detalhes do jejum, e tudo mais, voltando a perguntar, para concluir, que nesta encarnação, então eu estava lá em São Diário do Chile, é claro que até aquele dia ele tinha acesso, e graças ao jejum, eu compreendi, entendi como é que se aproxima, e eu consigo manter a distância, tudo com os olhos, tudo com a mente, se você quiser se livrar do demônio, é simples, mas tem que levar a sério, porque eu levo a sério, eu levei a sério o que o Senhor me falou quando jejuava, tu tens de permanentemente pensar nele, no artíssimo, aí não tem espaço para o demônio entrar em ti, ele vem com uma energia, sutil, e às vezes nem tão sutil, às vezes ele vem diretamente, e entra no teu canal de pensamento, e às vezes ele vem falar-te, usando a boca de alguém, como eu disse, não importa de quem, quantas vezes eu já vi sacerdote, e eu vi que era do mundo da minha corporada, pastores, mas, normalmente quando eles tinham me enfrentado, eu identificava, ele sofreu a transfiguração, que depois fora do ar, eles vieram todo educadinho, me cumprimentar, não vieram até tomar a bênção, em São Paulo, dois pastores vieram pedir a bênção, quando estavam fora do ar, e no ar estavam me ofendendo, porque o demônio estava ali nele, chega perto de mim, o mistério de Deus, ele remove o demônio, muito bem, então voltando a isto, que nesta encarnação, também, na véspera do jejum, eu passei por um processo, assim, de pressão, muita pressão, inclusive, se não fosse o Senhor, eu não teria sequer conseguido, do jejuar, porque quando eu fui lá, cheguei lá naquela casa, que estava designada, pelo Senhor, para jejuar, eu fiquei olhando, para as paredes, para as janelas, eu sozinho, e ali um monte de lagartixas, que circulavam, por lá, pelo quintal, do lado de fora, e aí, até que eu pude ver, e eu me lembrar dos filmes, que nos filmes, vem um anjo, um demônio, nada disso aconteceu, aí eu restante, quem quiser compreender melhor, já expliquei, lá na parte, disponível na internet, do próprio entrevista que eu dei, está disponível, não está disponível? No Facebook também. No Facebook também, que, há mais de 24 perguntas, se não me engano, não é? Isso, então, aí está lá, para quem quiser ver, é um esclarecedor, então, é isso, então, o demônio não é um macaco rabo, ele vem tentar convencer, tem pensadir, o demônio vem para o lado do negativismo, mas, é alto lá, ele tem mil e umas formas, formas de agir, muitas vezes, ele vem te fazer uma proposta, irrecusável, que parece que é para o teu bem, e quando tu vê, tu caiu lá para a madilha, no Marapuca, entende? É, te convida, às vezes, para ir fazer uma visita, a uma igreja, teu amigo, teu irmão mais querido, te convida a vir lá, por curiosidade, quando tu sai do ar, já sai com uma cavalo de agradura, já é uma cavalo de agradura, já sai com um pé, vem montado em ti, pense bem, isso não é meramente uma metáfora, é a verdade, ah, vocês já viram, falando em tentação, em demônio, vocês já perceberam, nos templos farisaicos, onde a maioria, que frequenta as evangélicas, já perceberam, quando o sujeito, lá o lobo, travestido de ovelha, diz assim, manda o indivíduo, vem na frente dele, põe na cabeça do indivíduo, sai demônio, sai demônio, aí o indivíduo cai no chão, quem vê, não entende o que aconteceu ali, o indivíduo vem lá por curiosidade, o demônio chama lá, quem quer conhecer Jesus, daí o indivíduo vem ali, ele põe na cabeça, sai demônio, na hora que ele sai demônio, quem não vê, não vê, mas eu vejo, que um demônio, que estava nele, saiu para um indivíduo, daí por isso que derrubou ele, verdadeiro teatro, o indivíduo não suporta, aquela carga nefasta, e cai, tipo epileto, daí pronto, olha ali, eu estou com uma palma, olha lá, são os sinais que eu avisei, que os falsos profetas, viriam fazer sinais, prodígios, que enganariam muitos, até os eleitos, se possível fosse, por que que os eleitos, não podem ser enganados, porque os eleitos, sentem o vácuo, da minha ausência, nesses lugares, eles olham para um lado, olham para o outro, falam Jesus aqui, Jesus lá, e eles intuem, lá no íntimo, que Jesus é um nome obsoleto, e daí saem de fininho, e não se deixam contaminar, agora os mais afoitos, os precipitados, acabam sofrendo o fenômeno, da massificação, e quando vê, é igual que entrar em um bar, você pode entrar em um bar, tomar sua tequila, seu whisky, o que seja, e sair de lá, normalmente, mas tem outros que vão lá, e saem de lá, montando a cavalo da dura, como um cavalo da dura, saem bebendo, saem derrubando tudo, quebrando tudo em casa, porque foram possuídos, por um espírito, daquelas chamadas almas penadas, são as pessoas que não conseguem partir, depois que desencarnam, e daí ficam procurando um corpo, para partilhar a purgação, esse assunto vai muito longe, espero que tenha sido, compreendido em muitas perguntas, mas esse assunto é muito profundo, um dia, voltarei a ele, tenho toda a minha base. Eduardo Wink, de Campinas, São Paulo, I, o senhor diz que a hecatombe nuclear, é inevitável, Chico Xavier, previu dois possíveis destinos, sendo um deles, o da terceira guerra mundial, e o outro, o da nova ordem, que seria o da paz, diz Chico Xavier, que foi concedido aos seres da terra, 50 anos de moratório, que se iniciou, quando o homem pisou na lua, prazo esse, que vencerá 21 de julho, de 2019, pergunto, o que você pensa a respeito, peço a benção, de regristo, para todos os meus entes queridos, muito obrigado, e que o Pai Celeste tenha piedade de mim, pois não fui um bom seguidor do designo de Deus, mas a cada dia procuro melhorar, para progredir nesta vida, abraço a todos. Cumprida, como é o nome dele, de onde é? Eduardo Wilk, de Campinas, São Paulo. É, conversa de cumprida, mas vamos lá, pergunta cumprida, com complementos, então, tem o seguinte, a higatão nuclear, é inevitável, sim, e os cálculos, que porventura, esse final tenha feito, podem estar próximos, mas o dia e a hora, ninguém podia dizer, então, aí está a prova, do equívoco, não pode saber a hora e o dia, só o senhor sabe a hora e o dia, que a coisa vai eclodir, e quando a terceira guerra mundial, é inevitável, sem a eclosão nuclear, porque os líderes do mundo inteiro, não vão mais guerrear, como nos tempos de Hitler, vai para lá, vai para cá, quando chega a hora, que a coisa vai ferver mesmo, é óbvio, que vai ser uma troca de, bang, bang, no espaço cósmico, né, quanto a isso, é inevitável, a eclosão nuclear, é inevitável, até porque, imagina meus filhos, temos até 7 bilhões, de habitantes, 1 bilhão, isso é estatística oficial, mas é muito mais, famintos, e agora tem mais ou menos, isso também, com sede, porque a água, cada vez escasseia mais, e a água suja, estão bebendo, enfim, mas vão morrendo, com comidas inventárias, transgênicas, comidas, sei lá, há umas comidas, que estão inventando sintéticas, esses refrigerantes, não estão morrendo, de obesidade, essas coisas todas, que estão sendo, introduzidas, no organismo do ser humano, não vou entrar nesse detalhe agora, porque levaria muito tempo, mas, inevitável sim, a eclosão nuclear, agora, os filhos de Deus, confiam em Deus, e sabem, que o dia é a hora, ninguém pode dizer, até por caridade divina, por misericórdia de Deus, que ninguém pode saber, o dia é a hora, imagina, só o caos, que seria, que se alguém, soubesse, o dia é a hora, esses tempos aí, no ano passado, teve um aí, um Zé Mané lá, chamado Jesus Cristo, o homem, que ele disse, que no meio do ano, ia acontecer, pronto, acabou, agora, pelo menos a humanidade, ficou livre de um brigarito, porque todo mundo sabe, que ele é mentiroso, entende, então é isso, a verdade é, que o dia é a hora, ninguém pode dizer, que só o Pai sabe, até por misericórdia, entende, para que não houvesse, porque é um caos muito horroroso, que aconteceria com a terra, antes do tempo, se alguém soubesse, o dia é a hora, entende, se assim, sem saber, o dia é a hora, já se multiplicou, a pedofilia, os crimes, as drogas, tudo, porque estão lá, o mundo vai se acabar, eu vou, vou, vou fazer de tudo, entende, então agora, imagina, se soubessem, o dia é a hora, bom, esse é um assunto, de novo também, hoje, está vindo, uma, com hotéis condimentados, com pimenta, etc, mas vamos adiante, tem mais perguntas, como, ah, outra coisa, uma providão, em ser, para dizer, como é mentira, como podeis ver, que eu estou falando, aqui ao vivo, agora são, 11 horas e 27 minutos, pelo menos, aqui nesse, é isso? Sim. Então, estou falando aqui ao vivo, logo, é mentira, esse boato, que os, morcegos, os, parasitas, de plantão, ficam dizendo, que Cristo morreu, as minhas discípulas, meus discípulos, estão cansados, na assessoria, ficar explicando, então, ninguém explica mais, sabe quem disser que morreu? É uma imprensa marrom, certo? Hã? Imprensa marrom, é uma imprensa marrom, lá no Pernambuco, não é nem marrom, é, 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 é nebulosa, é, é, é trevosa mesmo, não é, mas nem marrom essa imprensa, porque ela é uma espécie, um verdadeiro agente funerário, essa imprensa lá, que fica propagando, e o que então, tem para essas pessoas todas, que fazem essas coisas, aqueles que me mandam mensagem, perguntando, respeitosamente, solidar, Senhor Deus, a verdade dá, nome da vida para eles, e saúde. Agora, aqueles que fazem esse tipo de propaganda, eu posso deixar bem claro, que eles vão uma década antes de mim, aqui na Terra, no mínimo uma década, esses dias, a minha discípula foi interceptada, num shopping, e disse, escuta, é verdade, que eu ia ver assim, morreu, mas a pessoa que interceptou já, tipo, querendo ser negociar, deve ser, olha, não te preocupes não, ela disse, pois ele mesmo disse, nenhum desses, que gostariam de ver, isso acontecer, não vão poder ver, porque vão muito antes dele, e é verdade, meu pai disse, que todos aqueles, que, isso não é praga, isso é uma constatação, uma informação, que estou passando, que todos aqueles, que desejassem, o meu passamento, antes da hora que ele estabeleceu, merecem não ver, eu terminar a minha missão, porque está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 14, que eu estarei com o cabelo branco, da cor da neve, capítulo 1, versículo 14, Apocalipse, quando toda a humanidade terá me visto, toda a humanidade, não assim, gato pingar, agora uns aqui, outros lá em França, outros em Portugal, não, toda a humanidade, todos os que têm olho, terão me visto, meu pai disse, então, como não nasci de cabelo branco, estou, esse ano, completando 44 anos, de vida pública, então, eu não tenho pressa, se alguém tiver com pressa, aí é que os que têm pressa, vão antes, disse o Senhor, eu não tenho pressa, não quero viver um segundo, um segundo aqui na Terra, nem um segundo, se não só para cumprir a vontade do meu pai, quando terminou a vontade dele, a minha missão, eu faço questão, de voltar para um lugar, muito melhor, do que esse, onde estou, eu estou aqui de passagem, tenho consciência, eu tenho um lugar, que eu conheço, que é muito melhor, então, quero deixar isso bem claro, para aqueles que ficam lá, os urubus de plantão, são os urubus, então, eu estou aqui, na graça de Deus, eu sempre me instruindo, como por ser dentro, entende, e aqueles que falam isso, desejam isso, não terão esse gostinho, não poderão nem chorar, minha partida, porque verão, no mínimo, uma década antes, tenho todos a minha parte, aí, segundo um geriatra, muito conhecido aqui de Brasília, Dr. Renato Maia, ele disse para mim, depois de fazer uns exames, tudo que os discípulos insistiram, disse assim, o Senhor tem algumas décadas, para cumprir sua missão, dizer, e eu não queria nem ir lá, mas, houve umas insistências, por conta de tantos comentários, aí ele disse, o Senhor tem, depois de nove exames de sangue, que ele pediu para fazer, o Senhor tem algumas décadas, para cumprir sua missão, e eu, independente de geriatra, independente de nada, estou consciente, que meu pai deu saúde, e, uma missão importante, para viver, tenho a minha paz. Ader, Januário, de Belo Horizonte, sou ateu, mas sou seu fã, agora uma pergunta, quem foi Horus? Por que sua história, seria idêntica a dele, entre outros? Apesar de não acreditar em Jesus, Deus, ou deuses, Inri não cobra dízimo, que nem esses pastores safados, que abusam do povo, não é pedófilo, que nem esses padres, etc, Esse ateu aí é, é ateu graças a Deus, como eu fui ateu, até o jejum de Santiago, ateu, primeiro, quem é ateu? Ateu é alguém, que não quer se curvar, não quer se humilhar, não quer se, ajoelhar, diante do Deus, feito pelos homens, o deusinho, que tem mãe, enfim, é o deusinho, que os homens inventaram, já é um ponto, de racionalidade, de racionalidade, então, o ateu, enquanto que ele não descobre, o Criador Supremo, o único ser incriado, o único eterno, meu pai, ele está melhor, do que todos aqueles, que estão se arruindo, diante deuses, de barro, de gesso, e de deusas, enfim, agora, quanto ao Horus, quero explicar, que muito antes da minha crucificação, muito antes de eu vir, retornar à terra, com o nome, hoje obsoleto, Jesus, que antigamente era Jesus, então, muito antes disso, ele era, uma estátua, um boneco, no colo de uma boneca, que faziam procissões, lá em Roma, dizendo, rainha do céu e da terra, ele era o filho, deus, Osiris, que é um deus, mitológico, que dizem, os pagãos, pagões da época, que depois, a igreja romana, tentou, modificar as coisas, que ele foi pro céu de carne e osso, por isso que inventaram, essa é a sua deus, e pro céu de carne e osso, e o Horus seria, aquele menino Jesus, que aparece nas produções de agora, que, quer dizer, não tem mais tantas, e que, que, na época, era o filho, é da Sibélia e da Ísis, Isis, filho da Isis, tudo deuses mitológicos, inventado, para aqueles que não conseguem, alcançar o infinito, o altíssimo, eu vos recomendo, a todos vós que me ouvis, sempre que quereis ter um contato com eles, mesmo que sejais ateus, abrir vossos olhos, e olhar em direção ao infinito, nada de olho fechado, como vos ensinaram os falsos religiosos, é com os olhos abertos, que tu consegues atingir o infinito, ora, com firmeza, de preferência, o novo vai nós, que eu ensinei, que está disponível na neta, e vai perceber, que é a hora de dizer, ilumina-me, vai perceber, formigar em duas mãos, o poder de Deus, então, o que fizeram, foi, depois da minha crucificação, criar uma história folclórica, dizendo, eu fui de carne, e osso para o céu, porque quando fizeram isso, eles não sabiam, que um dia ia haver a globalização, que um dia ia haver a neta, eles não sabiam, pensavam, que o povo ia manter-se na ignorância, na estrela da ignorância, agora sempre, hoje em dia, com a neta, com a globalização, quem quer, pode saber, e dentro da lógica, que primeiro, a ciência provou, que na noção, ninguém sobrevive de carne e osso, então, já é a primeira mentira, lá, a temperatura confina, 273 graus Celsius negativos, não tem ar para respirar, segundo, façamos, ah, outra coisa, dizem, para Deus tudo é possível, sim, para Deus é tudo possível, menos violar a lei, que ele estabeleceu, e ele disse, tu és pó, do pó que foste tomado, e ao pó retornarás, o corpo sempre vai para o pó, então, o que que acontece, que eles inventaram, essa história fantasiosa, e que durante esses milhares de anos, dois milhares de anos, pensaram que nunca ia haver a globalização, que não, eles nem entenderam, quando eu mandei dizer, que todo olho me veria, como é que todo olho pode me ver, se não pela net, entende, nem tão pouco entenderam, que eu veria sobre as nuvens, é no século que eu reencarnei, que meu pai inspirou os cientistas, as engenheiros, a fazer essas, essas aves voadoras, avião é uma ave, metálica, com a qual, eu vou de um continente a outro, tá, e, sobre as nuvens, quando eu fui para a Alemanha, eu disse, olha só, olha lá embaixo, lá estão as nuvens, estamos sobre as nuvens, então, vendo bem, eles não, não sabiam, que ia haver a globalização, então, para eles, na época, não, que Deus não lhes deu essa graça, de enxergar, por que que eu disse, que viria sobre as nuvens, e por que que todo olho me verá, então, qualquer pessoa, que raciocina, percebe, que foi enganado, percebe, logo, que foram enganados, percebe, logo, que isso é tudo mentira, e que também, Deus, convenhamos, né, o supremo criador do universo, o único ser incriado, não tem mãe, filhinhos, não tem mãe, meditem, Santa Maria, Mãe de Deus, Deus não tem mãe, lembrem disso, então, todas essas coisas, que eles pensaram, que iam ficar por isso mesmo, é claro, que quem inventou tudo isto, quem, plantou essas fantasias, na cabeça dos, meus filhos, já não vão ter que pagar, porque já, desenganaram, ou melhor, pensam que não vão ter, porque desenganaram sim, e na hora do ajuste, eles vão ter que pagar a conta, só que eles pensavam, que nunca ia acontecer isso, bom, esse é de novo um assunto, muito vasto, se ficou qualquer dúvida, me perguntar, é o ateu, né, pois é, bem-vindo, meu filho ateu, eu tenho vários amigos ateus, que são seres mais livres, do que têm mais chance, de descobrir Deus, que o ateu, é um ser inteligente, que não aceita, que ninguém plante, na cabeça dele, nem o seu foro íntimo, nem uma fantasia, por isso que, quando eles descobrem o Senhor, como eu descobri, eles são sólidos, também erguidos sobre a terra, aí, quando eles conseguem estabelecer, a simbiose com o Pai, eles são felizes, então, sabendo que valeu a pena, esperar tantos anos, sem ficar dizendo amém, nas arapucas, nos templos farisaicos, eles nunca, jamais, os ateus, jamais serão o evangelho, porque eles não aceitarão, tem um dito, deve ter. Pessoal, vamos para um breve intervalo, já voltamos. Voltamos, pessoal, e a próxima pergunta, é de Guilherme Olinique, de Curitiba, Eis que vos dei todas as ervas que dão somente sobre a terra, e todas as árvores que encerram em si mesmas a semente do seu gênero, para que vos sirvam de alimento. Então, a cannabis está liberada? Existem estudos recentes que comprovam que a maconha, obviamente não fumada, traz diversos benefícios ao corpo humano, inclusive ajudando na cura do câncer e da AIDS, estudos os mesmos feitos nas plantas mencionadas por Ingrid, sem contar que a cannabis, é uma das mais versáteis matéria-prima conhecida pelo homem, o que Ingrid pensa a respeito? Ele resume a maconha, não vem para cima de Moacro, o nome científico é maconha, pronto. Então, assim, meus filhos, prestem muita atenção, o que ele falou ali é verdade, mas até água, se tu beber mais do que devia, tu vais morrer, vai te fazer mal. Então, a tal de cannabis, que ele diz que a maconha, popularmente maconha, é uma planta, esses dias me perguntaram, por que Deus permitiu que nascesse essa planta? Então, já expliquei, vou explicar de novo. Todas as plantas que existem, elas têm um significado, só que Deus também dá inspiração para o homem, para entender, o que pode, o que não pode comer, o que pode, o que não pode beber. Então, se usassem, a cannabis, que na verdade é conhecido como maconha, para fins terapêuticos, nada contra, nada contra. Só que eu tenho provas, empíricas, de que quando a pessoa fuma maconha, sistematicamente, ela provoca no sistema neuronal dela, um retardamento no raciocínio. por isso que eu nunca aceitei uma vez, me ameaçaram, até com a arma de fomeiro, porque se usar, eu não usei. Então, quer dizer que eu não estou contra, ao contrário, só quero informar, que a juventude que está indo para esse caminho, depois se vicia, é lógico, e daí, dali vai dar um outro degrau, para outras drogas, como por exemplo, o crack, uma pior das desgraças que está acontecendo na Terra, e daí, mas Deus protege aqueles que se quadunem com ele. Então, eu quero deixar claro, não só a tal de Cannabis, esse é o nome? Cannabis. 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 pronto, simpático até, planta bonita, só que, tudo que é de malevelina, como eu disse, se for para usar parafins terapêuticos, na Bolívia, quando eu estive a primeira vez lá em La Paz, eu fiquei dois meses em La Paz, eu tive, nos primeiros dias, que tomar chá de coca, e uma folha verde lá, bonita, até que eles faziam chá de moito, é obrigatório quem vai a La Paz, já no café da manhã, servem isso aí, na época, tinha um delegado da Polícia Federal, uma equipe, eu até falei com eles sobre isso, pois é, aqui, mas se fosse só para espanalidade, o produtor que eles usam, para outra finalidade, fazem um, mas mesmo assim, mesmo a cocaína, como é o nome daquilo outro, que tem lá no Oriente, heroína, todas essas coisas, parafins terapêuticos, aí está explicado, porque que Deus concedeu que exista, tem plantas maravilhosas, venenosas, lindas, venenosas, então tudo tem, e Deus dá uma inspiração, inspira, para ver, agora, cada um é do seu corpo, na minha ótica, as autoridades constituídas, deveriam tributar altamente, essas coisas todas, e com o dinheiro do tributo, fazer uma propaganda, bem grande, sem corrupção, do significado disso, para o organismo humano, e depois, por outro lado, o restante do dinheiro, da tributação, usariam para clínica de recuperação, dos escravos, dos viciados, essa é a minha opinião, na minha opinião, porque daí também, se eles tributassem, se os governos tributassem, essas coisas, daí não teria a figura do traficante, que o traficante só, pode traficar, porque é uma coisa proibida, não existe traficante, por exemplo, de farinha, ou de açúcar, pode ter contrabandismo, mas traficante não, entende? Então, por contrabandismo, para não pagar tributo, então quer dizer, que se, o governo não tivesse, interesses ocultos, eles montariam leis, sim, tributando, altamente, esses produtos, que fazem, boa saúde, como fazem com álcool, o whisky, o whisky, o negro bebe mais, do que uma doda, vejam o que acontece, então quer dizer, toda a questão, é que os valores, estão todos invertidos, as leis, estão sendo feitas, para serem burladas, para serem violadas, para gerar corrupção, e quer ver quem é, que vai me contra dizer, tá? Que para gerar corrupção, as leis são violadas, são criadas, raras, raríssimas e brilhantes exceções, então quer deixar claro, que a canapis, ou maconha, um nome que seja, é útil, sim, para viver apêntico, mas que quem, jovens, se vai começar por esse caminho, tenha consciência, tenha provas empíricas, que depois terás um raciocínio mais lento, vai ficar legal, e tal, só que vai se perder na competição, na luta, para a sobrevivência, no dia a dia, porque o teu intelecto, será afetado, o teu sistema neuroneal, será afetado, sim, fica tranquilo, só que Deus não vai poder funcionar, como seria, se te mantivesse, com o teu neurone sistema, conforme o Senhor, que o Pai te deu, em minha parte. LCA, do Rio de Janeiro, Olá, Henry, em 1966, John Lennon, comentou que na Inglaterra, os jovens, estavam se preocupando, mais com entretenimento, do que com religião, e que por causa disso, os Beatles, o seu grupo, estavam sendo mais populares, entre os jovens, do que Jesus, ele então, foi exsecrado, pelos fanáticos, gostaria de saber, sua opinião, sobre John Lennon, um dos grandes músicos, e pacifistas, que já ouve no planeta, obrigado. Meus filhos, eu acho que John Lennon, tem uma coisa, que eu aprecio, desde a minha juventude, é aquela música, Imagine, eu assino, embaixo daquela música, mas é só, eu não conheço, nem conheço, as outras músicas dele, vou ser sincero, mas é aquela música, efetivamente, que fala, dentro da utopia dele, se não tivesse fronteiras, se não tivesse religiões, eu sou a favor, que não haja religião, porque eu tenho consciência, que Deus é onipresente, meu pai é onipresente, onisciente, onipotente, então ele é onipresente, para que religião, se ele está dentro de ti, se ele vivifica, cada célula do teu corpo, cada partícula do teu sangue, não podes fugir dele, nem quando cometes um pecado, um delito, então, para que religião? Deve ter quem ensina a lei de Deus, que é o que eu estou fazendo aqui, agora, religião, sem exceção, é monitoramento, é controle mental, que tem sempre um dono, de um cabreiro, com a ponta da corda, com a mão, puxando, para cá, com a retórica, com os recursos verbais, para monitorar as pessoas, aí depois, na época da eleição, eles vendem, esse cabreiro, para os que pagam melhor, para eleger, o candidato deles, assim, para dizer, eu quero que me contradiga nisso, me deem uma tribuna lá, para eu falar, eu justificar isso, vem alguém que se conseguir, me contradiga, por que que o mala falha, que não tem alça, diz que não quer saber, de falar de mim, por que ele sabe, que frente a frente, eu mostro, que é uma mala sem alça, mala, falha, entende, então religião é isso, meus filhos, entende, então o ideal, eu estou aqui, para ensinar a lei de Deus, para que todos, voltem, para comandar com ele, porque, fugir dele, ninguém importa, mas que volte a ter, consciência, da presença dele, entende, você tem, você está na sua casa, ou na cela da sua prisão, ou aonde quer que estejas, Deus está ali sim, só que tu não sabes, ele está vivificando as células, e teu sangue, então não adianta querer fugir dele, ele é onipresente, conscientizai-vos meus filhos, reitero uma vez mais, aqui conhecereis a verdade, e a verdade, você tornará livres, tenham a minha paz. Valmir Klaumann, de Aurora, Santa Catarina, se possível, eu tenho uma pergunta, ao nosso mestre, bom dia, Henrique, após a ecatombia nuclear, haverá poucos corpos humanos, para a reencarnação, os espíritos, voltarão ao criador? Olha, interessante, os que merecerem sim, né, os que passaram, por uma purgação, por ocasião, da ecatombia nuclear, então, ficarão leves, e podem subir, porque o espírito pesado, com uma nefasta carga de pecado, não consegue subir, porque lá em cima, não é um grande lixão, para subir, tem que estar leve, e por ocasião da ecatombia nuclear, e na véspera dela também, acontecerão coisas, tão terríveis, que muitos, inconscientemente, sacudirão as sujeiras, dos pecados, e conseguirão, acender, então, é óbvio, que muitos irão, e os outros, vão esperar aqui, durante mil anos, mas que no plano cósmico, mil anos, não é nem um minuto, né, para reencarnar, é, porque aqui na terra, calendário, horário, daqui a pouco, meio dia, mas no plano de Deus, não faz nem um segundo, para o infinito, para o meu pai, não faz nem um segundo, que fui crucificado, nem um segundo, tá, para ter uma ideia. Mari Fernandes, Inri, os sonhos podem ter uma interpretação, como aviso, ou algo do tipo, sem estar associado, com o que ocorreu, em nossa vida cotidiana? Ela é de Campina Grande, para Ilo. Bem, é o seguinte, sempre, o sonho tem, três interpretações básicas, tem mais, mas as três básicas, né, eles podem ser, uma coisa, que tu gostaria, que acontecesse, daí tu sonha, o que está acontecendo, para te realizar, isso pode ser, uma coisa, que tu temes, que aconteça, que daí seria um pesadelo, aí no sonho, pode pensar, que está sofrendo um cidê, mas sim, e também, podem ser, premonitórios, aí que o problema, de interpretar, os sonhos, por isso, que nos tempos antigos, José, foi convocado, pelo rei, e Daniel, para interpretar os sonhos, né, porque tem sonho, que é, apenas, uma coisa, que tu gostaria de ter, tu sonhas, que ganhar da loteria, porque tu queria ganhar, encontre as pessoas, que sonham com o número, e acabam apontando, e ganhando, então tem que ver, como é que é a coisa, né, eu conheço uma pessoa, que ganhou duas vezes, na loteria, com o mesmo número, tá, então aí é outra coisa, né, o mesmo número, ser uma coisa assim, fora do comum, aí todo mundo começou a falar, lá em Menal, que essa pessoa era, tava fazendo, clonchado, não sei lá, mas não, ele era uma pessoa simples, até, bom, então meus filhos, o sonho é isso, são três coisas, agora eu lembrei, que você falou, que tem muitas perguntas, eu vou continuar, não vai faltar o colundário, como eu já disse, não quero, ir embora daqui, antes que meu pai me leve, logo aqueles que, os urubus de plantão, fiquem sabendo, que vão alimentar as minhocas, sim, no mínimo, uma década, antes de mim, tenham toda a minha paz, Fabiana de Curitiba, mestre, os seres humanos, quando desencarnam, que fazem boas obras, vão para o junto de Deus, lá, junto de Deus, caso eles não voltem a reencarnar, eles nunca mais terão acesso, às belezas da mãe natureza? Não existe beleza maior, não existe maior beleza, do que o infinito, não existe, aqui na terra, tudo que podeis ver aqui, é nada, perto do que o infinito, então, portanto, quem consegue chegar lá, não tem vontade, não precisa querer voltar, até porque, para chegar lá, lentamente, vai se livrando, da memória, daqui, então, o infinito, é uma coisa assim, só se volta para cá, daí Deus, dá, homeopaticamente, alguma lembrança, para poder cumprir a missão, mas uma lembrança, que fica no plano do inconsciente, então, meus filhos, quem consegue subir, de lá de cima, se vê coisas, lá em cima, que não quer ver, quem que pese, que a natureza é bela, as plantas, as aves, o mar, com suas ondas, magníficas, a Via Láctea, olhada daqui de baixo, mas, lá de cima, meus filhos, quem consegue, não como Yuri Gagarin, foi até um pedaço, quer ver, quem vai até o fim, que consegue até o fim, daí sim, aí, não tem saudade de voltar, tá, e se volta, aí por isso, que tem muitos que dizem, que o Espírito evoluído, não volta, claro que não volta, pode ficar lá, mas, quando Deus impura de volta, para concluir a missão, tem que voltar, entenderam? Aí, onde se enganam, os kardecistas, que dizem, Espírito não volta, evoluído, até porque eles querem, que o Espírito evoluído, o nome dos Espíritos, pode ser usado por eles, aí, no centro dele, né, tem todos, a minha paz, é que eles usam, tem mais o nome, Jesus, e nem sabe, que é obsoleto, aí, porque Jesus vai incorporar, nunca me esquece, do quadro bem, o quadro mais bizarro, que eu já tive, toda a minha vida, eu, deitado na cadeira dentista, isso é um quadro bizarrérico, deitado na cadeira dentista, lá em Curitiba, e o telefone tocou, né, uma dentista matogrossense, o telefone tocou, ela foi atender, aí, estava ali, deitado na cadeira dentista, ela estava ali, fazendo obstrução, já não podia ter, atender o telefone, é uma falta de respeito, de educação, já foi isso, que eu nunca mais voltei, também, e daí, ela foi atender o dentista, e do lado da pessoa, eu tomo, escuta, quem é que vai incorporar, hoje, lá no centro, né, ela era, espírita dentista, quem é, você é médio, e quem é, vai incorporar em ti, Jesus, ela disse, Jesus, que engorpora em mim, eu olhei, eu fiquei pensando, como é que pode, coincidência ou não, um ano depois, uns meses depois, fiquei sabendo, que foi um acidente, ficou mais de um ano, emendado os ossos, lá no Mato Grosso, quem quiser, pode conferir, que o que eu estou falando, é verdade, então, aí, eu sei dizer que, aí você tem uma ideia, por que que os espíritas, não suportam a ideia, de que eu estou aqui, de carne e osso, que o principal, o caro chefe deles, para atrair o público, fazendo as áreas públicas deles, é dizer, que eu incorporo, nos médias deles, há exemplo, desse um, que ainda pouco, citado, né, afinar, que dizia, diz, que nenhum, usa dizer assim, público, eu sou Cristo, não, dizem sutilmente, que Jesus incorpora neles, que, olha só, e que, aquele um dizia, que ele era Emmanuel, que só quem conhecesse melhor, soubesse que Emmanuel, era o nome profano, que eu usei, até, ser batizado, poucos sabem disso, que só depois, foi batizado por João Batista, que assumiu o nome de Jesus, que até, pode olhar na Bíblia, Isaías 7, versículo 14, está lá, que eu fiquei, com o nome de Emmanuel, que, às vezes, é uma virgem, dará a luz ao filho, e ele se chamará, chamará Emmanuel, e comerá manteiga e mel, até aprender a separar o mal do bem, quando eu parei, de comer a manteiga e mel, chegou a assumir o nome de Jesus, que hoje é o nome, obsoleto, meu nome não é ele, como também está previsto em Apocalipse 3, versículo 12, tenho todas a minha paz. Romário, de Santa Catarina, Mestre, no Antigo Testamento, Deus parece mais severo, do que no Novo, no Novo, ele prega o amor, a compaixão, o perdão, enquanto no Antigo, ele exita guerras, as perversidades, já vem partes na Bíblia, que Deus manda matar uma cidade inteira, homens, mulheres, crianças, animais, etc, se olhar por essa ótica, equivocada, pode-se dizer, que não era o mesmo Deus, Cristo, gostaria que me esclarecesse isso, obrigado, por isso que eu disse que a Bíblia, é um livro de letras mortas, refleta de fábulas, lendas, metáforas, só com a doença do Altíssimo, alguém pode entender a Bíblia, porque ele dá vida a essas letras, então o Deus que está na Bíblia, é o mesmo que me enviou depois, no segundo testamento, no último testamento, só que a diferença é que ele é o Deus, é o Criador Supremo, e proferiu várias mensagens, que tem que ser interpretada cabalisticamente, e eu não era Deus, aí é que está o equívoco, porque muita gente dizia que eu era, não, eu era o enviado ao Pai, cansei de dizer, meu Pai que me enviou, meu Pai que me enviou, eu dizia, então eu não era Deus, logo, quando eu dizia assim, quem me veria meu Pai, ninguém perguntou jamais, se quem te visse, ou tu, ou tu, veria também Deus, porque se me perguntasse, eu diria que sim, porque ele é onipresente, ele vivifica cada célula do vosso corpo, e cada partícula do vosso sangue, reitera uma vez mais, então o problema todo, é a interpretação equivocada, que fizeram da Bíblia, durante os últimos milênios, então a Bíblia é um livro de letras modas sim, eu vou então citar um exemplo, para compreenderem melhor, quando parece uma ameaça, porque se você interpretar a Bíblia interna, no pé da letra, você vai até pensar, que Deus se arrepende das coisas que faz, que lá está escrito, que Ele se arrependerá do dilúvio, então não seria meu Pai, não seria Deus, não seria perfeito, não, Deus não se arrepende do que faz, também está escrito, que Ele se arrependerá de criar o ser humano, são interpretações equivocadas, tradução equivocada, agora, por isso que eu disse, cabalisticamente interpretar a Bíblia, então tem um trecho lá na Bíblia, pena que o tempo corre muito longe, mas aqui ele diz assim, preste bem atenção, para você compreender, não é um equívoco, ver a Bíblia sem pedir a Deus, eu sou o Senhor vosso Deus, guardai os meus árvores, se andardes conforme os meus pensamentos, meus ditames, eu caminharei convosco, botarei a chuva no seu tempo, a terra dará o seu produto, e as árvores se carregarão de frutos, comereis o vosso pão à saciedade, e habitareis na vossa terra sem temor, se põe remenão o vez, e andardes ao contrário do inimigo, também eu procederei contra vós, e com furor inimigo, visitar-vos aí prontamente algumas sete pragas, até o ponto de comer, com a miséria, com a fome, com a indigência, até o ponto de comer da carne, de vossos filhos e vossas filhas, destruirei os vossos hortos, e quebrarei as vossas estátuas, vós caireis, entre as ruínas de vossos ídolos e alma, minha alma vos abominará, então esse texto que está ali na Bíblia, pesadíssimo, Levítico 26, é mais comprido, até, por conhecer a indigência, dá a impressão que ele castiga, que Deus castiga, se Deus precisasse castigar, ele não seria perfeito, não seria o Criador Supremo, imagina que ele tem tempo de castigar, não, a interpretação cabalística, é que tu tens que caminhar dentro da lei dele, para não sofrer o lático da lei, da justiça divina, ele é tão perfeito, tão grandioso, tão imensurável, e magnano, que ele não precisa castigar ninguém, porque ele criou leis perfeitas, quando você viola a lei de Deus, o castigo vem por conta da lei, a mãe natureza já encarregada está, de te dar o teu troco, então, a tua punição, dentro do tribunal, da consciência de cada indivíduo, existe um juiz de plantão, que mostra que uma coisa está errada, está certa, então, o que ele quis dizer com isso, que deverias caminhar dentro da lei, aí ele te daria chuva no seu tempo, a terra dareia seu produto, as árvores se carregariam de frutos, comereis o vosso bom saciedade, e habitareis na vossa terra, sem demor, porque tem demor agora, porque não estão caminhando com o Senhor, mas não que ele estaca, imagina isso, o Supremo Criador, e o descer das culminâncias, de seu poder, para castigar alguém, que sacou um chicote, uma vara, ou que se ele apertaria o dedo, numa bomba tônica, não, não, eu queria uma lei, leis perfeitas, que, tá bom, já deu, leis perfeitas, que violadas, lei de Deus, sintetizada em duas palavras, ação e ação, ou causa e efeito, isso não é propriedade de ninguém, essas frases que eu estou dizendo, isso é Deus, é a lei de Deus, então, deixar isso bem claro, que não é Deus que castiga, então, tem que ler a Bíblia, pedindo a ele ajuda, daí ele te ensinará, o que ele falou, esse internauta, aí é verdade, sim, que está lá, na Bíblia, escrito, que Deus mandou, dizem nós, a cidade, aí é que está o perigo, se você interpreta a Bíblia, ao pé da letra, você sai matando, crianças, adultos, vai matando aí, então, tem que ver, porquê, o que significou, é esta frase, essa mensagem, esta é a grande verdade, e assim é tudo, se for interpretar a Bíblia, ao pé da letra, os chefes de família, vão praticar incesto, vão produzir descendentes, nas filhas, porque lá está escrito, que logo, fez filhos, nas filhas, então, tem que buscar, a compreensão em Deus, os mistérios, de Deus, são insondáveis, só com a ajuda dele, podereis compreender, o mistério dele, então, a Bíblia antiga, o Antigo Testamento, no Novo Testamento, dentro daquilo, que me foi possível, eu vim apenas, explicar, a lei de Deus, inclusive, há alguns imbecis, aqui na terra, algumas cabeças, de camarão, que dizem, que eu vim aqui, para, que a lei antiga, não vale mais, porque eu disse, não, eu deixei bem claro, está no Novo Testamento, que eu não vim, para abolir a lei, e sim, para cumprir, deixei isso bem claro, então, aquelas pessoas, que dizem, que eu vim aqui, mudei, criei novas leis, não, quem sou eu, para criar novas leis, eu vim interpretar, a lei do meu pai, vim explicar, como é que funciona, a lei, como agora mesmo, lá no Antigo Testamento, não tem nada, contra os crimes, da cibernética, por exemplo, então, se eu não puder explicar, vão ficar boiando, então, eu posso explicar sim, só que agora não vai mais dar tempo, o tempo está correndo, faz uma pergunta, para não dizer que, e as outras podem aguardar, que eu vou responder nos próximos programas, e não vou deixar ninguém sem resposta, só que quando, passar uma semana, duas, e eu não responder, logo no início, então, refaça uma pergunta, faça essa gentileza, meus filhos, que o Senhor bondoso, vem e vos abençoa. Timóteo, de Flórida, Estados Unidos, bom dia a todos, Ingrid, gostaria de saber mais, sobre a importância da alimentação, para a vida espiritual, existe um livro, de receitas da Soste, obrigado. Sabe o que não deu tempo, para fazer um livro, ainda, a competição do Inácio, a Seara, é grande, e poucos, nada muito, temos muito o que fazer, não deu para elaborar, mas um dia, Deus há de inspirar, que faça um livro, sim, como é bom, ou porquê, que é bom comer isso, ou aquilo, mas a alimentação, é importante, sim, porque o corpo humano, quando ele é nutrido, com porcaria, ele produz, ele raciocina, o intelecto, fica a afetar, tudo muda, a comida é fundamental, sim, saber comer, mas, não daria tempo, para explicar agora, só quero dizer, que eu, me alimento, desde 1976, por parte do meu pai, com vegetal, de preferência cru, mas agora, não vou poder explicar, detalhes, oportunamente, inclusive, vocês podem comer lentilha crua, viu, é, mas como que lentilha crua, pega ela germinada, põe ela germinada, e come ela, quando ela está com toda a vida, arroz cru, um dia, eu falei para o meu dentista, que eu estava comendo arroz cru, agora tem uma prova, que ele é louco, imagina comer arroz cru, sim, meus filhos, eu como arroz cru, sim, não gosto nem de cozinhar, mas, então, mastigado, quebrou o dedo, não, moei o arroz, e comei ele em pó, com verdura, com salário, uma delícia, e ao invés de comer um pratão de arroz, você come só um pouquinho, porque aquela parte do fogão, ia consumir o teu arroz, teu corpo que vai consumir, teu corpo vai virar uma usina, ele é uma usina, ele vai cozinhar o arroz, e a energia que o fogo ia roubar, teu corpo fica, inclusive, é altamente econômico, comer comida crua, e muito mais delicioso, e eu, diga-se de passagem, prefiro o arroz imperial, integrado e imperial, então, levei anos para descobrir, certos detalhes da comida, já que ele fez essa pergunta, mas eu não posso, infelizmente, responder o que ele gostaria, mas eu posso só responder, que é importante, sim, que o meu sistema funcionar melhor, alimentar-se com comidas, a mais saudável possível, tire do teu, da tua receita, da tua dieta, que me perdoem, que fabricam essas coisas, os refrigerantes, que isso aí, só serve para aumentar a obesidade, para criar o tecido adiposo, em volta do teu corpo, e depois tu vira um ponto de referência, olha lá, o morro do mundo, entende? então tu come comida saudável, a água, beba, dois litros de água por dia, mesmo que não tenha sete, beba, para o teu veneno, às vezes eu vi um negócio na net, mandaram para mim, dizendo que a água, pode matar, então, claro que mata, toma cinco litros de água, tu morre, tudo que é de mais do veneno, é mandaram para mim na net, que tinha, como porque eles vêm, que eu sempre tomo minha água, tomo dois litros por dia, algum problema? não, não, então, deixa eu tomar minha água, tranquilo, esse tempo, na televisão, tinha uma, uma, uma russa, lá, que disse assim, é, aquela água, que ele está tomando aí, não vai se perder, é, aquela água aí na minha terra, aquele que está tomando na minha terra, aquilo ali se chama vodka, né, querendo, me perjudicar, eu te falei, só que eles não botaram no ar, isso eu vou cobrar deles, aí eu respondi, minha filha, já que tu tomas vodka, né, então, fique sabendo que as bebidas destiladas, contribuem para o envelhecimento precoce, então, tu vai envelhecer mais rápido, do que as outras pessoas, é, claro, que aí não botaram no ar, já que o programa era gravado, né, e não, e ficou por isso, mas meus filhos sabem, que eu bebo minha água assim, porque é fundamental para a saúde, né, e bebida destilada, de vez em quando mais óleo, de vez em nunca, raramente, porque senão, prejudica, sim, agora, nada contra, só que eu acho que tudo tem que ser, mesurado, tem que ser, prudente, prudente, vou pedir ao pai a benção, o senhor teria mais alguma coisa a comentar sobre o programa Cândido Se Puder, que passou a ser uma última semana no SBT? É, 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 inclusive, quem quiser, eles vão botar aí, deve estar no meio, sei lá, e, efetivamente, eu vou explicar assim, já que ela me lembrou, que eu fui convidado faz tempo para ir nesse programa, como eu não canto, não quis ir, vi como é que ele era o programa, mas daí foram insistindo, mandaram novas mensagens, dizendo que eu quis ir me tratar com dignidade, que não iam desrespeitar a minha condição, que iam, enfim, mas que é uma brincadeira, que eles, que iam muito, inclusive, os moreiros que vinham, em geral, em nome da Patrícia, que queriam que eu fosse lá, e eu acabei colocando mais ou menos minhas regras, e eles mais ou menos cumpriram, claro que, não estava dentro do meu cálculo lá, aquela única parte que isso, que eu estava lá sentado aqui andou, que eles pegaram, aproveitaram que eu estava lá, um pouco separado, e fizeram aquela brincadeira com o meu discípulo, mas que eu não vi nada de mal, não vi nada de errado, e outra coisa, quem não enxergou, que eles estavam cantando, músicas que falam de minha presença aqui na terra, e, além do mais, para aqueles que às vezes reclamam, que, ah, porque jogaram coisas sobre mim, fumaça e tal, quero explicar o seguinte, que não foi assim, se alguém me olhar melhor, vai ver que eu estou quase sorrindo, até, é, eu achei, ainda disse no final, quem pensar bem, antes, eu disse, que o que sobrou nesses dias atuais, de melhor, é o humor, quando eu posso, quero estar no meio de pessoas alegres, e os humoristas, são pessoas, muito especiais, são pessoas que estão de bem com a vida, e o humorista que não está de bem com a vida, logo deixa de ser, eu não sou humorista, mas eu os amo, eu amo todos os artistas, toda a arte, como é positiva, né, então é isso, queria deixar claro, que eu aceitei, depois de muito tempo, esse convite, faz tempo, que não vem, indivíduo, como eu sempre, e eu já fui tantas vezes no SBT, já dormi lá e tudo, é, quantas noites eu dormi lá, então, longos anos, SBT, eu frequento, desde os tempos, que era só no Rio de Janeiro, a TVS, canal 1 do Rio de Janeiro, há quantos anos, que eu venho, eu nem tinha em São Paulo, ainda depois, que vieram fazer em São Paulo, eu venho de longa data, tenho, como se diz, uma espécie de relação, agora, quero deixar bem claro para todos, que eu fui lá, tanto é que se alguém olhar, no vídeo que está aí, vai ver, que eu saí antes de terminar o programa, que eu pedi para eles, que eu não queria competição, eu avisei, não, antes, não, vim aqui para, minhas discípulas, não são cantoras profissionais, que os cantores profissionais, não olhem como se fossem competir, porque meus discípulos, não vieram aqui comigo, para competir, só para passar a mensagem, que fala da, presente do meu pai, em carão de vós, então, pronto, vou pedir agora, o pai, a bênção, lembrando de novo, que na luz do meu pai, Senhor e Deus, que é em mim, eu continuo amando sempre, sem exceção, todas as criaturas, que se movem, sobre a terra, obviamente, coerente, com a eterna e divina, lei da igualdade, que consiste, tão somente, em distribuir-se, desigualmente, as desiguais, na medida, em que se desigualam, e antes, de pedir a bênção, reitero uma vez mais, aqui, conhecereis a verdade, e a verdade, vos tornará, livres, aqueles, que querem a bênção, os beneméritos, e também, os que estão chegando agora, ponham as mãos assim, e sentireis, a proteção do pai, e o pai, ele que abençoa, eu apenas sou, o servo dele, o pai, eterno e inefável, Deus infalível, criador do universo, das culminâncias, do teu reino, do trono, do teu poder, do alto, qual teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo veem, abençoe teus filhos, com saúde, luz e justiça, porque tua, e tua glória, retornam sempre, o pai, que o paz seja com todos, quero lembrar a todos, que mesmo, quando eu não estou presente, que alguém escuta a bênção, seja na, o Fiz.tv, que todos os dias, vai no ar, a reprise, dos programas anteriores, das 11h ao meio-dia, mesmo quando é na, Rede Jovem Pan, que faz 8 anos, que o meio-dia estou lá, e no meu coração, eu estou em sintonia, e morro sempre de novo, o pai, para abençoar aqueles, que pedem a bênção, porque tem aqueles que brincam, tem pessoas que brincam, tem alunos que vão estudar, porque precisam da bênção, e aqueles que precisam, peçam e se gostarão, tenha bênção, tenha toda a minha paz, até salto, filhos. Bom, pessoal, então, fiquem agora, com o VT, da participação de Henrique Cristo, no programa Cante, se puder, do SBT. Uma excelente semana a todos, e até semana que vem.